É, só um recadinho, a gente está contratando, ouvi dizer que tem uma galera da Plataforma Tech aí, tem o Hugo, o Jorge, ouvi dizer que quem paga a Shopee tem uma, leva uma vantagem na... Meu nome é Igor, deixa eu... Meu nome é Igor, vocês podem me encontrar no Twitter por esse endereço, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente testar as camadas da nossa aplicação com o Phoenix. A proposta é mais a gente chegar e ir passando as camadas rapidão, só para ter uma noção básica da coisa. Eu vim de Rails, a gente trabalha bastante com projetos com Rails e Ruby, e uma das preocupações era, eu quero aprender Elixir, eu quero trabalhar com web também, eu quero ver como que funciona esse mundo lá, mas, putz, e os problemas que a comunidade Ruby já resolveu? Como é que a gente vai fazer? Como que, putz, já tem isso, já suporta lá? Então, aí a gente foi vendo que a gente não está desamparado, tem uma estrutura bem legal, já pronta, e a gente consegue usufruir disso. Então, se você achava que, porque você está numa linguagem compilada, você não precisa escrever teste e tal, e o Elixir, ele já tem a biblioteca padrão dele para teste, que se chama XUnit. Eu não vou entrar em detalhes dela também, mas vocês podem acompanhar ali depois, se quiser, a documentação dele. Tem o do Rex lá, se consegue tirar todos os detalhes dela. Outro assunto também que eu não vou falar, acho que precisaria de um pouquinho mais de atenção para falar específico dele, porque ele foge bastante coisa daquilo que a gente está acostumado já do nosso fluxo de desenvolvimento web. Eu acho que valeria um carinho a mais, uma atenção a mais para trocar uma ideia sobre ele. Mas você pode dar uma acompanhada também, tem a documentação, tem o Getting Started lá, mas depois a gente vai estudar uma forma de disponibilizar o conteúdo desse tipo. Então, eu vou fazer um overview das camadas de modo, templates, controllers, acceptance tests e fixtures com o Elixir mesmo. Beleza. Eu vou usar um exemplo, os exemplos que eu estou usando, é uma aplicação que eu estou desenvolvendo para brincar, assim, de despesas públicas das cidades do estado do governo de São Paulo. Mas não precisa se atentar muito ao domínio, vamos só para a parte prática da coisa. Antes de chegar já na parte de teste, eu vou mostrar uma coisinha que vai ser importante a gente entender da parte da suite de teste nossa. O Ranel falou para a gente que as coisas do Elixir, elas são bem explícitas. E vai ser muito comum você ver na aplicação mesmo, esse tipo de declaração. Essas linhas, você vai encontrar na view, no model, no controller, no channel, até no router. E isso é o que define que seu arquivo é uma model, que é um controller, que é tal coisa. E, putz, onde que isso aqui vai me levar? Ele vai te levar para esse arquivo aqui, que é o WebEx. Esse arquivo, ele vai te trazer toda a definição das dependências que você tem na sua aplicação. Tem um negocinho ali, abre. Aí, beleza. Aqui, eu só vou mostrar o de model e controller. Essas são as definições de model. Então, aquela chamada, ele vai te trazer tudo o que é model do Phoenix, ele importa e tudo o que ele usa. Nesse caso, como já vem padrão, a gente usa o Ecto para trabalhar com o nosso banco de dados. Mas se você quisesse usar alguma outra ferramenta ou fazer alguma coisa customizada, você iria alterar aqui. Então, você já consegue saber, putz, para onde vai me levar esse cara? Mesma coisa no controller. Você já consegue saber onde está a dependência do controller. E direto do seu projeto, você já consegue abrir esse cara aí e falar, putz, vamos ver que função que ele está definindo lá, por que ele chama isso. E é tudo muito explícito, é muito legal isso. E é fácil de encontrar. E nos testes, a gente vai ver alguma coisa parecida, que é esses caras aqui. Que são os casos de testes que a gente vai ter aí para a Concase. São esses caras aqui. Eles vão estar lá na sua parte de teste, lá dentro de suporte. Channel Case, Concase, Model Case. E vai servir, por exemplo, Model Case, vai servir para você testar, para você ter os seus helpers e as dependências que você vai usar no teste de model, especificamente. Aí você vai ter lá a definição das dependências, um setup já que ele já deixa definido, que é para você resetar as transactions. E também poderia definir alguns helpers para você usar. No caso, para pegar os erros de um model. O Concase, a gente vai usar dentro de testes de controller, testes de view, testes de template. E também ele vai ter ali a definição das dependências e um setupzinho. Mesma coisa para o caso do Channel Case. Esses caras que eu listei, são os que ele já traz padrão para a gente. Na hora que você gera o projeto Phoenix, ele já traz para você. Setup, legal. Beleza. Vamos falar sobre um pouco de teste de model. A model no Phoenix, ele vai parecer com isso aqui. Ele vai ter lá a definição do que é um model. Vai ter o esquema. Vai ter o nosso esquema, que ele vai mapear os atributos da sua model e fazer referência ali com o banco. Usar para definições de relacionamento e etc. E a gente vai ter a parte... Opa, olha só. Que é o esquema. Aí depois a gente vai ter os campos requeridos ali que ele usa. E o Change Set, que é uma coisa bem importante. Que ele vai ser responsável por fazer o typecaching dos seus atributos que chegam na aplicação. E além das validações de dados que a gente vai ver. O teste que chega padrão é algo assim. Você pode ver que o foco ali é bem no Change Set. Uma coisa legal, quando você vai falar de teste de model, rola bastante o foco nas validações. E o Change Set é o responsável por isso. O Change Set acontece várias sequências de instruções que você vai definir suas validações ali. E ele vai acontecer antes de rolar alguma comunicação com o banco de dados. É tudo prévio. Ele não vai tocar no banco para fazer uma validação. Isso antes de ele chegar e bater nas suas constraints, ele já vai ter feito. Aí isso é uma coisa bem legal. E o Ecto, inicialmente, seu amigo, ele tinha callbacks. Mas agora ele já não tem mais, porque deu preferência para esse tipo de solução. Faz tudo, aí depois a gente comunica com o banco. E no teste, isso vai ter uma interferência bacana, porque difícil... Claro, vão acontecer alguns casos, mas não de testes unitários, de você fazer testes que vai ter side effect. Mas, basicamente, vai ser tudo uma função pura que você está chamando. E você poderia rodar esses testes tudo assincronamente, sem problema nenhum. Sem se preocupar com o banco e tal. E aí, tem mais validações sobre as models. Vai estar na documentação que eu coloquei aqui. Tem N validações lá prontas, mas você já pode fazer a sua customizada também. A Endmodel, acho que é isso aí. Controller. Controller, a gente vai testar as características da conexão mesmo. E, se você nunca viu o controller, o controller do Phoenix, ele é isso. Só uma definição de um índex simples ali. O controller, ele sempre vai receber a conexão e os parâmetros. Ele sempre vai trabalhar em cima da conexão. E vai acontecer um pipeline em cima dela. Ele recebeu a conexão. Se você precisar fazer alguma coisa em cima dela, tem que ser em cima dela, você vai repassar a conexão. Fazer alguma coisa em cima dela e repassar a conexão. Aqui, o pipeline, ele é assim. Mas, se você ainda não conhece muito do Elixir, seria a mesma coisa que ele pegar a conexão e jogar no primeiro parâmetro. E, depois, trabalhar em cima da conexão de novo. Quando a gente fala de conexão, a gente fala do plug. Já citou aqui. O plug.com, que é o módulo responsável por ter todas as... Por ser a conexão em si, que ele vai ter todas as informações e metadados sobre a própria conexão. Eu tirei o print dela, mas... Não deu. Esse é um inspect. Mas, olha. Tecnologia. Ali tem os assigns, né? Aí, tudo isso aqui é informação sobre a conexão. Cookies, host e headers. Então, quando você for fazer um teste, vai ser basicamente em cima disso. Se quiser dar uma olhada, acho que é bem legal dar uma estudada nesse módulo aí. Que é uma dependência do Phoenix. Aí, um teste simples de controller. Seria mesmo... A gente sempre vai precisar ter a conexão ali para fazer os gets e tal que a gente espera. E, basicamente, testar em cima daqueles atributos que ela já tem. E, às vezes, até fazer testes de integração ali. Pegar dependências e tudo mais. Aí. Deu um... Beleza. Deu um zoomzinho ali. É bem... É bem tranquilo, assim, a parte básica. Ah, tá. Esse com que eu estou recebendo como parâmetro no teste, eu adicionei como se fosse um helperzinho ali naquele com case que eu citei antes. Como a gente precisa sempre usar a conexão, eu já defini no setup que os meus testes podem receber uma conexão e se eu fosse fazer ali no teste, eu poderia chamar o com e eu iria receber. Só que passando ali já deixa uma coisa mais explícita. Views e templates. O conceito de view, pra gente, no Phoenix, é um pouco diferente do que a gente tem no... Diferente do que a gente tem no Rails e tal. É que a view, ela é como se fosse um helper ali, né, do Rails, né, tem aquela relação. E ela está diretamente ligada com o controller. Você sempre vai precisar de uma view ali. E ela é mais a questão de renderizar e o template é onde você vai colocar o seu markup e tal. O markup, mas a linguagem que ele tinha citado antes que é compilado e tal. E views, basicamente, funções puras que você vai usar, funções de helper que você vai usar no seu template. Um exemplo aí, coloquei só um SP ali no nome da cidade e você vai conseguir chamar isso sem importação, sem nada no seu template. Aí um testezinho bobo, pode ver que é uma coisa pura, não tem side-effect e tal, nada. Mas template a gente testa um pouquinho diferente. É, esse é um mini template ali, só está listando as cidades e um link ali pra ela. No template a gente vai usar o IEX, que é similar ao RB ali, que ele vai imputar o código do Elixir ali dentro, do seu template. E nesse caso, já o teste mudou um pouquinho. A gente tem ali já o nosso primeiro teste e tal. Aqui a gente adicionou um import view dentro do teste, porque é o que a gente vai usar pra fazer as renderizações. É um helper ali. Acho que talvez poderia ter colocado no Concase também, que seria útil. E esse é um teste de template. A gente vai sempre precisar renderizar ali o nosso template e passar os valores que a gente espera. E aí depois faz a verificação que você quer. Como se fosse um teste unitário de view mesmo. Pode ser que esse tipo de teste, às vezes, seja mais interessante você fazer um teste controller. Não sei como que você gosta de separar, porque você já consegue fazer a camada de integração. Aqui seria mais uma coisa de teste unitário e tal. Beleza. Opa. E testes de aceitação. Estava fazendo alguns testes usando o Round. O Round é uma outra biblioteca. Ele não é integrado no Phoenix já. E beleza. Aí eu fiz um case ali de integração. Um outro case de teste, como aquele com case, como model case, onde eu vou adicionar os helpers que a gente utiliza para utilizar nesse tipo de teste. Para interagir com a... Montar os templates, acessar eles. Você vai ver que tem alguma coisa diferente ali que ele está usando os helpers do Round e dando início na sessão. Ele cria a sessão. Aí quando rodar o seu teste, ele fecha a sessão do Round. E também vai ter o setup básico lá. Vai usar no arquivo de teste normal. E beleza. Aqui eu tenho um teste simples ali de uma lista, onde eu vou interagir com um formulário básico. Vai ter o nosso setup lá. Isso é muito comum se você pegar para ver os testes de aceitação, até mesmo no Ruby. Tem sempre que fazer uma navegação. Aí tipo, setup, a gente faz a navegação para essa página específica. E eu defini algumas funções de helper ali. E você já pode ver onde entra o Round aí. Ele sempre vai precisar encontrar um elemento e trabalhar em cima dele. Pegar um elemento de tag, por exemplo, e pegar os outros específicos. Ou para trabalhar em cima do formulário. Sempre enrolando essa questão do pipeline. Aí eu tenho um teste usando aqueles casos ali. Mantenha a mesma lógica de encontrar o elemento e sempre trabalhar em cima dele. Que é a programação funcional e tal. Sempre vai receber ele como atributo e trabalhar em cima dele. E as acerções normalzão. Achei bem simples assim. Eu gostei bastante de trabalhar com o Round. De brincar com ele. A solução é o Elixir mesmo. Mas a gente precisa lembrar que os testes de aceitação são naturalmente lentos. A gente precisa de uma configuração ali para levantar um WebDriver. Nesse caso eu estava usando o Phantom. Ele fica mais lento mesmo. Então tem que usar um pouco com sabedoria ali. Uns casos específicos para usar esse tipo de teste. Uma coisa que pode melhorar agora é que a gente vai ter o Ecto 2. E a gente consegue rodar testes assíncronos quando envolve o banco de dados. Aí pode ser que dá uma melhorada nisso. Pode ser que... Pode ser que fique mais legal. E talvez... Não sei. A gente estava conversando. O Capibar tem... No caso do Rails. Ele tem um próprio WebDriver. Um próprio browser embutido. Isso faz com que os testes dele acabem ficando mais rápidos. Só que no mesmo caso acontece. Ele precisa conectar um WebDriver diferente. Mas talvez... Se essa ferramenta evoluir nesse nível de ter um próprio ali. Talvez a gente possa ter testes mais rápidos nessa situação também. Eu fiz um blog post recentemente sobre... Explicando mais detalhado sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Está bem passo a passo. Bem definido. Ficou bacana. E falar agora, por último, sobre dados de testes. Dados que você usa para os seus testes. E a gente tem algumas opções. O próprio Ecto. Que é bem simples de a gente usar. Da mesma forma que você vai usar na sua aplicação. Isso aqui é um exemplo que eu tirei do livro do Phoenix. Que está em construção ainda. É bem simples de fazer. Só que quando a sua aplicação vai ganhando peso. Isso pode começar a complicar a gestão desses dados. Mesmo problema que a gente vai ter. E eu fiz um teste também. Não tive os mesmos problemas que você. Mas do Ex Machina. Eu achei interessante. Tive bastante feeling do Factory Go. Porque é da Touchbot. O pessoal que desenvolveu de lá. Então tem muita... Só um sentimento. Fala, putz. Vamos fazer um build. E eu achei a definição muito simples dos seus Factors. Isso é um caso bobo. Mas está ali. Você define o Factory tal. Name. Aí você consegue usar ele dessa forma. Construindo. Fazendo o Replace. Se for ver na prática. É quase a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro exemplo. Se quiserem dar uma olhada também. Coloquei aqui o doc do lugar. E vou dar um spoiler para vocês. A gente estava trocando ideia com o Valim outro dia. E concordo que o Ex Machina nessa questão de Lib para teste de dados. Ele acho que é uma das melhores opções hoje. Que tem no Phoenix. Mas ele planeja trazer uma coisa mais built-in do Phoenix. Para ajudar você a construir seus Factors. Que já traga resolvendo os problemas. E não precisa adicionar uma Lib externa. Aí ele adiantou um desenho, um código para a gente. Que seria basicamente quase a mesma coisa. Você fazer o build. Só que precisaria exportar algumas funções. A utilização seria algo assim também. Bem simples. E acho que a definição das funções que ele iria utilizar. Era mais ou menos esse o Sketch. Das funções. Isso aí a gente já teria direto no Ecto de boa. Sem se preocupar com usar a Lib terceira. E ficaria uma coisa bem simples. Aí documentação do Ecto. Se quiserem dar uma olhada. Mas é isso aí galera. Obrigado. Boa tarde. Alguém tem alguma dúvida? Comentários? Eu queria que você gostasse daquele código de configuração. Eu queria entender uma coisa. Qual código? Aquele que você importava as coisas lá. Serve qualquer um aí. Esse aqui. Esse aqui. Ele só está importando essa função. E aquilo é a aridade da... A função com a função? A from. Está importando a função from daquele módulo. E a função com a aridade com dois argumentos. Sofro. Sofro. É. Aqui de... Beleza. Beleza. No caso do teste de aceitação. Você viu alguma... Eu sei que a gente indica mais pelo outro. O fato de estudar e trocar. Mas você viu a vantagem de fazer o teste de aceitação com mais uma ideia de Elixir? Ou fazer em Ruby seria melhor? Ou tem aí outro que tivesse alguma outra... Eu não testei em Ruby. A proposta era mesmo usar o Elixir. Falei só. Eu quero usar o Elixir. Vamos resolver o problema só com ele. Aí sem uma outra... Não consegui fazer esse comparativo. Tem muita coisa que... Como eu já falo também. Então os comunidades já estão mais avançados. Sim, sim. E a gente tem... A própria... A própria de Ruby fez isso muito também durante o crescimento da linguagem. E tem outras pessoas que resolveram esse problema. Há muito tempo a gente tem um uso que a gente tem que ter um negócio de Ruby. Tipo, vamos fazer o melhor engine de blog e Ruby. Isso aqui. Entendi. Espero que já tenha engine de blog e Ruby. Isso aqui. Eu tive um problema usando o round a partir desse load de arquivo. Então na hora de fazer o chunk de arquivo, ele se cagava todo o computador funcionar e... Por conta do Phantom, né? O Phantom, né? É porque você escolhe... Tentei trocar... O Phantom não consegue mesmo. Não dá. Tentei trocar para o Firefox e não deu muito certo. Aí eu larguei. Entendi. Uma coisa que eu acho que seria interessante de ter... Usar essa solução aqui ali, caso que eu falei do banco de dados. Os testes de integração a gente conseguir rolar ele em paralelo ali. Aí isso pode... Sendo de aceitação, dá uma performance legal para a gente. Então a perspectiva futura é legal, eu acho. Não, não, pode. Essa questão do teste de banco, né? Repara que toda vez que ele faz o setup, ele começa a... Abre uma transação para o teste, né? Igual tem no Rails, né? Você abre a transação, faz tudo e depois dá um rollback. Isso é bem mais rápido do que escrever no banco de dados. Ele coloca isso no assint. Se você falar que o seu assint é true, ele não consegue fazer isso. Por causa desse canal dele. A primeira pergunta é... Tem como eu... Esse setup, quando você inclui, ele vai compondo para os rolos da user? Tem como eu desfazer esse setup em algum momento? Por exemplo, não roda o setup desse cara para incluir? Acho que não. Não rola, né? Acho que não. Talvez você teria que fazer um... Que nem nesse caso. Esse integration case aqui, ele é muito similar com o case. Só que tem algumas coisas de lá, de controller, que eu não preciso. Eu só precisava desse router helpers aqui e basicamente isso. E o endpoint. É, e o endpoint. O que eu tive problema com isso é que eu tenho... Eu acho que o search, né? Aí tem que fazer um testão integrado por alguma interação com ele. E aí, se eu tiver que ficar reindexando tudo, a cada teste, eu faço uma carroça. Aí eu faço um setup all. Então, começa, cria o banco do jeito que ele está e indexa ele. E aí eu vou fazendo a minha dúvida e tal. O problema é que, com isso, pra poder ficar fazendo o reset da conexão, eu tinha que colocar o assim que tudo. Então, eu não queria que ele rodasse assim com o resto. Então, eu tinha que copiar essa pedação, fazer um case separado. Aí ficou muito... Usar o case... É, não ficou tão legal. E aí não tinha como... Deixa quieto, não roda. E quando você tenta iniciar uma transação, ela já iniciou o Phoenix, como é assertivo, ele não fala, não, malandro. Já iniciou. E o Ruby, ele fala, é nóis. E aí eu tive problema com isso. É, less assertive. É muito complicado o teste. Outra coisa também é mais uma sugestão. Esses testes que são lentos, que você comentou, todo teste tem um esquema que você pode colocar tags nele. Então, rouba a tag e lá. E coloca uma coisa, você tem um atributo no módulo. Você consegue colocar, por exemplo, tag external truth. É um teste de integração. Aí você fala, por default, não roda ele. Aí depois, pra rodar só ele, menos, menos, only, aquilo. Olha, crê. Bota no teu CI lá e fica mais tranquilo. Ah, deu certo. Sim. É o que a gente tá fazendo com esses testes de demologia. Isso aqui. Funciona, tipo... É, é uma boa. É, é uma boa. Ah, eu entendi. Uma coisa que você consegue fazer é assim. Quando eu vou... Mostra lá o setup. Qual? Você tá vendo aqueles... Eu digo que eu acho, né? Esse setup tags, esse tags, elas são as tags que estão definidas para o seu teste. Então, você consegue variar o comportamento do setup? Ah, não, 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 assim, isso eu uso. Mas a questão do describe é diferente. Describe você pode criar blocos, fica aliado e você pode criar funções exclusivamente para o seu bloco. Eu passo, pra montar um pouco isso, eu acho que no Roblox. No Roblox eu vou fazer uma implementação lá e eu utilizei esse esquema. E setup exclusivo por... Mas a questão do describe, o que você faz de diferente no describe, o que não daria tanto? Porque assim... Eu acho que a lógica é mesmo. Geralmente, o que a gente faz, por exemplo, seguindo o better specs lá. Abre um describe, abre um contexto, varia um leve. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É um exemplo pra galera, né? Abre um contexto, varia uma coisinha. Essa coisinha se consegue variar no nível do teste. Tipo, assim, eu sou maior fã do RSpec. E eu seguia o better specs, tipo, mais por... Não, por... Mas por, tipo, ah, todo mundo escreve desse jeito, foda. E, tipo, eu não senti falta. Por conta disso, eu não senti falta. Que é o better specs, eu acho que... Acho que vale a pena até fazer uma palestra, um pouco, tipo... Que não seguir do better specs. Tem bastante coisa, tipo, meu... Black pain. Então, a parte conceitual ali, que ele atrapalha um pouco. Tá anotado, cara. Você jogou o seu pote, não é? Próximo, né? Próximo, né? É um loopboat. Te diga, filho. Duvido o que faz. Beleza? Alguém tem mais grundo? Ó. Ó. Fechou então, galera. Valeu aí. Ó. Aí, ó.